E o governador Raimundo Colombo inaugurou hoje a pavimentação da rodovia SC488 no Meio Oeste. A rodovia liga os municípios de Irani e Ligóia do Sul. O trecho pavimentado tem 26 quilômetros. O investimento passou dos 30 milhões de reais. A rodovia também é usada como escoamento da produção de milho, soja, fumo, além de aves e suínos para mais de 700 produtores rurais. O novo asfalto facilita o acesso às BR-153 e 282. Aqui se produz muito, se trabalha muito, né, e sem estrada é muito difícil de você escoar a produção e ter motivação para trabalhar. Hoje nós estamos conquistando um espaço importante, uma rodovia bem estruturada, pronta para ajudar o desenvolvimento.